Olá pessoal, tudo bem com vocês? Óculos Clipon Já não era uma novidade Mas o que acontecia é que tinha muito poucas opções no mercado para mulheres E agora chegou várias opções Bem legais, super leves, bem modernas a linhagem Várias cores e o legal, lente polarizada Elas reclamavam que não tinha, agora tem aqui na ótica Curitiba Clipon para as mulheres, bem legal E vem aí também, clipon para as crianças São pecinhas super leves e resistentes, bem legais Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecnológico Curitiba E estamos dois no endereço de Cascavel Na Rio Grande do Sul, esquina Carlos Carvalho E no Calçadão no Brasil, ao lado de Rachuelo Se você gostou de sugestão de dois em um, clipon Lembre sua amiga, seu parente, a sua irmã, sua tia E compartilhe com eles Valeu, grande abraço